Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vim aqui falar sobre a mala maternidade que eu vou levar. Vocês já viram também o vidinho aí da malinha maternidade da Naline. E hoje eu vim aqui falar sobre a minha mala maternidade. Gente, eu pedi sim uma lista pra maternidade, né? Pôs sua mãe de primeira viagem, porque dá muito medo de esquecer as coisas. Então vai ser uma coisa bem simples, eu vou usar uma mala que eu já tenho aqui, tá? Não comprei uma mala enorme, inexbitante, uma coisa bem simples. E coisas que eu não tinha, né? Que eu tive que acabar comprando, que a maternidade pediu. Então, se você gosta de vídeos assim, já deixa seu like aí e não esquece de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E bora! Bom pessoal, eu já tô com 35 semanas. Eu se for parar pra analisar, já estou um pouquinho atrasada pra fazer essa mala. Mais antes tarde do que mais tarde ainda, né? Pelo amor. Então vou mostrar pra vocês a minha mala, vou ver se eu consigo mostrar por essa câmera. Peraí. Essas malas pequenininhas, sabe? É uma mala de viagem normal, que eu já usei bastante até, por sinal. Essa mala eu ganhei, eu uso ela muito. Eu vou mostrar ela com a outra câmera certinha aqui em cima. Mas, então, resolvi levar essa mala de rodinha pensando pelo fato que eu comprei aquela mala maternidade pra analine, que ela tem o encaixe do negócio da mala, da alcinha da mala de rodinha. Então eu acho que vai facilitar, porque eu vou encaixar a mala da analine em cima da minha. E aí vai ser uma coisa mais prática pra se levar. Então agora eu vou mostrar a mala certinho pra vocês e já vou mostrando pra vocês o que eu separei aqui pra levar, que eu acho que vai ser necessário e vamos falando. E se vocês tiverem alguma dica, tá? Pode deixar aí nos comentários que toda dica é muito bem-vinda, toda ajuda, né? Nessas horas a gente ama uma ajuda de mamães que não são de primeira viagem como eu. Então vamos lá. Bom, pessoal, então aqui tá a mala, ó, que eu falei pra vocês. Ela não é uma mala grande, ela é até que uma mala pequena, é aquelas bem pequenininhas. No vídeo até que parece ser grande. Mas eu acho que essa mala é ideal, dá pra caber todas as minhas coisas aqui. Bom, vou deixar a mala pra lá agora, porque eu vou mostrar pra vocês as coisas. Bom, pessoal, então de acordo com a análise da maternidade, tá? Que eu liguei, eles sugeriram dois pacotes de absorvente descartáveis. No caso, noturno, no caso eu comprei esse. Porém, pessoal, eu comprei essas fraldinhas aqui, sabe? Que eu já vi muitas mulheres, né, em muitos vídeos falando que isso aqui é super confortável e que nos primeiros dias elas preferiram usar isso aqui. Então, eu procurei aqui na minha cidade. Tem uma marca que eu esqueci o nome agora, que a embalagem é rosinha, que aparece no vídeo. Só que ela é muito cara aqui na minha cidade. Então, eu acabei achando essa marca aqui, gostei. É bem parecida, pelo que vocês estão vendo aqui. E eu achei que ela vai dar super certo. No meu caso, eu comprei P&M, tá? Porque em algum lugar por aqui, nessas fraldas, eles falam o peso, tá? Ah, aqui, ó. Deixa eu ver se consigo mostrar. A cintura, os centímetros da cintura e o peso. Então, o P&M serve de 30 a 70 quilos. Então, pra mim tá dentro, então eu acabei comprando essa. Então, eu acho que nos primeiros dias eu vou usar essa fralda e depois, em casa, eu vou acabar usando absorvente. Mas, por via das dúvidas, eu não sei se eu vou gostar, então eu vou levar os dois. A segunda coisinha da lista da maternidade foi as camisolas. Eles pediram três camisolas, então, no caso, eu não tinha camisola com botãozinho, tá? E aí, eu acabei comprando esse tipo de camisola aqui, ó. Então, eu comprei essas duas camisolinhas, é essa. E essa, as duas são iguais, só muda a cor mesmo, olha. Gente, já tava dobradinha, mas essa camisola amarrota muito fácil. E essa aqui, porque eu comprei, pelo fato de ter os botãozinhos, então vai facilitar bastante na amamentação. Então, eu vou levar essas duas camisolas. E como eu sou frienta, gente, eu sei que eles pediram camisola, mas eu sou um pouquinho teimosa. E quem sabe dá certo? Peraí, deixa eu só desdobrar isso aqui que tá dobrado. Eu vou levar esse pijaminha aqui, que ele é muito gostoso, que já era meu. Eu acho que assim, ó, eu posso lacer a alcinha e eu consigo colocar ele pra baixo pra amamentar. Essa blusinha aqui de camisola, ela não é de frio, mas o tecido dela é bem quentinho. E esse conjuntinho de calça comprida que vem com ela. É de elástico e o elástico, ele estica bastante. Então, eu acho que não vai me atrapalhar pra utilizar no hospital. Isso, se caso, eu senti muito frio, porque a Naline vai nascer no começo de maio e tá previsto que esteja bastante frio quando ela for nascer. E como eu sou friento, então, prefiro levar. Melhor eu levar e não passar frio do que eu levar só as camisolas e morrer de frio lá. Os próximos itens é esses daqui, que é o sutiãs da amamentação. No caso, eu comprei no Mercado Livre, tá? Eu comprei e veio um kit com três sutiãs, ó. É simples, gente. Não é um sutiã sofisticado, bonito, que você fala assim, ah, ah, que sutiã lindo. É um sutiã simples de amamentação, mas eu acho que ele vai me ajudar bastante. Então, nesse kit que a gente comprou no Mercado Livre, vinha o bege, o rosa e o preto. E o bom é que ele facilita bastante a amamentação, né? Aquele sutiã aqui, ó, que abre aqui. E com o kit sutiã não veio só os três, tá, pessoal? Veio também em conjuntinho com a calcinha da mesma cor, olha. Calcinha preta, que é a calcinha que eles pedem de cos alto, tá? Então, veio essas três calcinhas aqui. E também junto com esse kit de sutiã e calcinha, veio esses absorventes pra colocar no seio. Mas, assim, não sei se eu vou usar, tá? Por precaução também eu vou levar, porque vai que eles falam, ah, precisa ou começa a vazar muito leite, alguma coisa. Porque como eu não sei, né, eu ainda não tenho leite, eu não sei como vai ser. Mas vou levar também por precaução. O próximo item que eles pedem é um chinelo de quarto. No caso, eu tô levando, vou levar esse Havaianas, porque facilita também pra tomar banho, alguma coisa, porque ele não escorrega. E eu acho que é de fácil acesso pra colocar o pé. Mas tô pensando, se caso eu sentir muito, muito frio, aí eu vou levar um segundo par, que é aqueles chinelinhos que tem pelinho, assim, sabe? Que é coberto aqui, que eu também tenho. Que aí eu também só enfio o pé. Mas, por enquanto, pensando hoje que não tá tão frio assim, eu vou levar esse chinelinho. Porque eu provavelmente vou sair daqui de casa, pra ir pro hospital, ou com tênis, ou com algum outro sapato. Então, vou levar esse chinelinho. E eu já vou guardar aqui na sacolinha, pra não misturar com as roupas. Próximo item, pessoal, que eu comprei, porque eu não tinha, foi esse item aqui, que chama concha de amamentação. No caso, o hospital pediu concha de amamentação. Eu não sei se eu vou usar, porém eu comprei, porque como estava, né, eu pedi pro hospital, e eles me mandaram a lista do que comprar, eles pediram concha de amamentação. Eu estou pensando de levar também, eu não comprei ainda, mas eu tô pensando de levar aquelas rosquinhas de amamentação, que é uma bolinha assim, que você põe também embaixo do sutiã. Eu ainda não comprei, vou ver se compro ainda essa semana, e aí eu acrescento também, vou levar essa, e a rosquinha de amamentação. Falta mais um item que eu tenho que comprar, que eu ainda não comprei, que eu tô na dúvida se eu compro, ou se eu não compro. Então, se você que é mamãe aí, já utilizou essa peça que eu vou falar, me deixa aí nos comentários. Mas eu acho que eu vou acabar comprando, porque está na lista da maternidade. Eles pediram cinta pós-parto. E aí eu vejo em muitos lugares, pessoas falando, ah, não usa, é péssimo, não é bom. E tem muitas mães que falam que é super bom usar. Então, deixa aí nos comentários, quando foi o parto de vocês, se vocês utilizaram a cinta pós-parto, né? Ou não. Pessoal, agora antes de eu entrar nos itens de produtos de higiene, eu vou falar pra vocês o que que eles, assim, não tá na lista, mas eu vou levar. No caso, é uma toalha pra tomar banho, tá? Eu peguei uma toalha minha mesmo, porque eles não pediram, eu não sei se a maternidade dá a toalha pra você tomar banho ou não, mas por precaução, eu vou levar a minha. E mais um item que a maternidade não pediu, mas eu vou levar, é uma meia, gente. Porque eu sou muito, muito, muito frienta. Eu faço muito frio, gente. E eu não sei como vai ser, né? Eu não sei se meu parto vai ser cesárea, ou se vai ser parto normal. Independente se for um ou outro, eu vou levar a meia, porque às vezes tem ar-condicionado e eu sei que eu vou passar frio. Então, pra já não ter trabalho, eu vou levar uma meia. Eu tenho essa necessairezinha aqui, que tá antiga, mas ela é ótima. E aí eu já coloquei os produtinhos aqui dentro. Então, eu vou mostrar pra vocês o que eu vou levar. Então, eles pedem os produtos de higiene. Eu vou levar, nem gosto de Eudora, né? Vou levar o shampoo e condicionador de Eudora, vou deixar aqui no cantinho. Liso e intenso. Eu acho, eu acho, que eu não vou usar, certo? Porque eu vou tentar tomar banho antes de ir pra lá, pra não ter que precisar tomar banho e lavar a cabeça lá. Eu acho que agora não fica tanto tempo na maternidade assim. Eles falam que se o bebê, né? Tive uma boa pega e mamar... Então, você fica no máximo de dois a três dias lá, no máximo. Então, eu acho que eu não vou precisar, mas vou levar pra precaução. Então, o shampoo e o condicionador. Vou levar um sabonete íntimo, que é esse aqui da... Lucretin... 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 Eu amo esse sabonete íntimo. Ele é muito cheiroso. Então, eu vou levar ele. E estou pensando de levar também, de comprar, né? Um sabonete líquido pra tomar banho, que eu acho que também seria mais fácil do que um sabonete em barro. Aí, nessa outra divisória, eu coloquei a pasta de dente e uma escova de dente. Eu vou guardar aqui de volta. Nessa divisória não tem nada. Vou levar creme hidratante, que é esse aqui do Humidita, que eu já mostrei pra vocês em um vídeo, que eu uso bastante ele pra não dar estria. Por que que eu vou levar? Porque eu vou ter que continuar passando ele no meu corpo, porque agora vai ser uma mudança inversa, né? No caso, minha barriga aumentou. E aí, agora, depois que o bebê nascer, a barriga vai diminuindo. Pra não dar estria, eu vou continuar e vou levar esse creme também por mais um motivo. Porque ele, além dele ser hipoalergênico, ele também é livre de fragrâncias. Então, como o bebê vai nascer e tudo, então, eu acho que o Humidita vai ser ideal pro dia do parto. Eu vou levar esse desodorante aqui, Better Day Tomorrow, que ele também é sem fragrância, tá? Então, eu acho que não vai atrapalhar, no caso, o cheiro, né? Porque o bebê, eles são bem sensíveis. E, pessoal, vou levar esse, essa pomadinha, que é Milar. O meu ginecologista receitou, né? Pra já ir passando no no bico do peito. E eu vou levar porque aqui fala que mesmo quando o bebê já tá amamentando, você pode continuar passando se caso der ferido ou alguma coisa. Então, eu vou levar ele também por precaução. Gente, não coube aqui, mas eu vou levar um pente também pra pentear o cabelo. Eu vou levar também mais essa necessaire. Porque, assim, eu gosto muito de maquiagem, eu gosto muito de me maquiar. Eu não sei como vai estar minha disposição no dia. Eu não sei como eu vou estar. Eu espero estar bem, né? Pra levantar minha autoestima, pra passar uma maquiagem, um rímel, um batom. Então, eu vou mostrar pra vocês o que que eu vou levar nessa necessairezinha aqui. Eu já vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Isso aqui que eu tô falando nem tudo que tá aqui a maternidade pede. Eu tô levando, assim, porque eu gosto mesmo. No caso, eu vou levar duas chuquinhas de cabelo, porque meu cabelo é comprido, às vezes precisa amarrar pra tomar banho, alguma coisa. Então, eu tô levando duas chuquinhas. Dentro da nossa necessaire também, ó. Eu vou levar esse mousse de limpeza micelar, ó. Esse mousse aqui, ele é muito bom pra remover também maquiagem, tá? Então, eu gosto muito dele, porque vai me ajudar bastante. E ele é prático, dá pra usar também no banho. Aí, o que que eu coloquei aqui a mais, que eu não sei se eu vou usar? É vitamina C, que eu normalmente eu uso, quando eu acordo, eu lavo no meu rosto, eu uso a vitamina C da Avon, que é muito boa e grávida pode usar, gestante pode usar. Vou levar esse ácido hialurônico aqui da Eudora, que também é muito bom. E protetor solar. No caso, eu pretendo passar o protetor solar com cor antes de ir pra maternidade. Eles falaram que podia passar uma coisa mais fraquinha. Então, se... Eu não sei como vai ser, né, gente? Então, se eu estiver disposta alguma coisa, não estiver com muita dor e der tempo, vou passar esse protetor solar com cor também da Eudora. É um CC Cream, DD Cream. A mais que eu coloquei aqui, gente, foi um rímel. da Eudora também. Esse aqui, ele é à prova d'água, tá? Deixa eu ver, acho que é assim que dá pra mostrar melhor, né? Esse rímel aqui, ó, ele é à prova d'água. Porque eu pensei, às vezes eu vou chorar, vou me emocionar, e aí, se eu coloco um outro rímel que não é à prova d'água, aí eu vou ficar um pandinha lá na hora e não, não é o que eu pretendo. Então, eu vou levar esse rímel aqui, tá? O rímel, dois batons, no caso, esse balm aqui da Nina Secret, um rosinha. Está até acabando o tanto que eu uso. E vou levar esse outro aqui, vermelhinho, que também é da Eudora, né? Esse vermelhinho aqui, que dá pra usar também até de blush, se caso eu quiser utilizar ele como blush. Por isso, estou levando os dois. Então, eu acho que assim, pra mim, está ótimo, não vou levar mais coisas de maquiagem, tipo base, corretivo, porque eu acho que acaba também não dando tempo. E esses produtos que eu mostrei são mais práticos, dá pra fazer correndo, rapidinho, dependendo da minha disposição de como eu vou estar. E pra cabelo, eu gosto de usar esses olhinhos nas pontas. Então, se caso eu não for lavar o cabelo, ou se eu lavar o cabelo lá, não sei, eu gosto de utilizar esse olhinho nas pontas, tá? Então, eu vou levar esse aqui da Nascar. Então, gente, da Necessaire é isso. Não sei se o pente cabe aqui, porque o pente ficou do lado de fora. Vamos ver se o pente cabe aqui. Porque às vezes eu acho que não cabe, gente. E olha, olha, cabe. Pronto, já coloquei o pente junto aqui com os meus produtinhos. Maternidade também na lista não fala sobre roupa, né, de saída, mas, assim, vou levar. E aí, eu fiquei pensando muito, porque eu fiquei pensando, gente, que roupa que eu vou levar? Eu não tenho vestido de amamentação, não deu tempo de comprar. E eu não sei se eu comprar agora chega, pode ser que eu vou tentar comprar agora, ou na Shopee, ou na Shopee, mas eu não sei quanto tempo demora pra chegar. Então, eu pensei de escolher alguma roupa que eu tinha aqui na minha casa que desse pra levar no dia. Como não vai ser no calor, vai ser no frio, eu tenho aquelas calças gestantes gestantes que esticam na barriga. Não sei se vai dar pra ver, mas ela tem, assim, ó, ela é bem elástica, e eu acho que não vai me incomodar se caso eu fizer uma cesárea. Eu espero que não. Mas, tô pensando de levar ela, porque ela não é uma calça que aperta no corpo, ela fica mais larguinha, principalmente na parte da barriga, e vai tá frio, gente, eu sou frio, vou levar uma calça, que é essa calça preta, e aí, como eu não sabia o que levar, né, que tivesse botãozinho, escolhi essa blusa aqui, olha, que ela tem botãozinhos, ó, e aí eu acho que facilita muito pra abotoar e levar no dia. Na hora que eu tiver indo embora, se a Annaline quiser mamar, né, é só desabotoar aqui, e aí eu pensei de colocar o sutiã, olha que esse daí, gente, deu super certo, e o sutiã é rosa, então, vai super combinar, porque aí eu abaixo o botãozinho e uso o sutiã na aguentação, então eu acho que deu certo. Vou levar essa blusa, a calça que eu mostrei pra vocês, e se caso tiver muito frio, muito, muito frio, vou levar um casaquinho pra sair, porque a gente não sabe a hora, né, que a gente vai ser liberada, então eu escolhi esse aqui que também tem botãozinho, tá? Só pra recapitular, aqui os meus produtinhos de cabelo, higiene, estão aqui, coloquei, deu pra colocar aqui o absorvente, a Athena Pants Comfort não coube aqui, gente, porque na hora de fechar eu achei que ia rasgar, por mais que tenha espaço aqui, ela é muito alta, então aqui ela não cabe, coloquei isso aqui, o chinelinho, o chinelinho tá aqui embaixo, e uma coisa que eu acabei arrumando na hora e acabei esquecendo, foi que eu vou levar esse saquinho, gente, esse saquinho eu vou levar por quê? Como se fosse uma sacolinha pra roupa suja, porque pode ser que eu chegue lá, né, se minha bolsa estourar ou alguma coisa, a roupa que eu esteja seja uma roupa suja, então achei legal levar essa sacolinha que ela é de plástico, eu vou até abrir ela aqui pra vocês verem, ó, e eu posso colocar as roupas sujas, tanto do dia que eu chegar lá no hospital, como as outras que se forem sujando, tá? Então eu vou levar essa sacolinha, que aí eu consigo colocar as roupas sujas aqui dentro, que é uma coisa que eu também esqueci de colocar na mala da Naline, na malinha dela, que eu agora, eu pensando aqui, eu vou também atualizar a malinha dela e vou colocar também um saquinho pra colocar roupinhas sujas. E aí desse lado, pessoal, depois eu dobro, peraí, aí ficou desse lado desse jeito, desse lado então eu coloquei a a calcinha, né, descartável, coloquei a minha toalha, os sutiãs, a amamentação e as calcinhas, aqui embaixo eu coloquei, por último, né, eu coloquei embaixo a roupa que eu vou sair da maternidade, pode ser que eu pense em colocar um vestido aqui, é que nenhum dos meus vestidos são próprio pra amamentação, porém, eu acho que como vai tá frio, eu acho que esse vai ser o melhor, as minhas camisolas e o meu pijama, a minha meinha e aqui tá as calcinhas e os absorventes dos sutiãs, que eu não sei se vai usar. E aí foi isso, pessoal, a minha mala, deixa eu fechar ela aqui agora, essa colinha, vou colocar aqui dentro, e na hora, gente, eu achei que a mala não ia fechar, vocês acreditam? Mas deu certo, eu dei uma apertadinha aqui, ó, porque, ó, é bem alto o pacote, mas aí deu pra fechar assim, deu certinho. E a blusa, pessoal, vocês viram que eu não coloquei aqui dentro, né, a blusa de frio. Eu acho que vai amarrotar ela e aí, como vai tá frio mesmo, no caso, ou eu vou com ela ou eu levo ela na mão assim mesmo, em cima da mala, não sei, mas não tava pensando de guardar a blusa de frio dentro, não. Bom, pessoal, então foi essa a minha mala maternidade, eu espero não tá esquecendo de nada, porque assim, dá muito medo, né, de esquecer de alguma coisa. Só as coisinhas que eu falei pra vocês que eu ainda quero, pretendo comprar, né, que são as rosquinhas, para colocar nos seios, que eu não sei se vai usar, mas eu pretendo comprar, se caso não utilizar no hospital, na maternidade, né, possa ser que eu goste de utilizar em casa, sabonete líquido, que ainda falta comprar, e a cinta pós-parto, que eu pedi pra vocês aí nos comentários, o que vocês acham, se realmente usa, se é bom, o que vocês que já passaram por essa experiência tem a dizer. Foi isso, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus, um grande beijo no coração de vocês, e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!